Esta é a nova Segway, mas agora com características de todo o terreno. Pesa um pouco mais de 54 kg, atinge uma velocidade de 20 km hora, a autonomia é de 20 km fora de estrada e proporciona um prazer só visto e experimentado. Mas o objetivo desta peça é mostrar-lhe um dos primeiros jips produzidos nos anos 40. Apenas estava vocacionado para ações militares e o seu desempenho foi de tal ordem que participou em vários conflitos militares. Mas conquistou ainda um prestígio em que o seu nome hoje é uma designação para qualquer veículo, todo o terreno, seja qual for a sua origem. Mas hoje o Jeep tem um novo elemento, 65 anos depois, com traços que não renegam à origem, mas com inovações tecnológicas antes impensáveis com, por exemplo, o motor diesel que estreia neste Wrangler. A transformação operada não foi profunda, nem os indefetíveis da marca o aceitavam, mas a verdade é que o novo Wrangler chegou ao nosso país dotado de um pacote extremamente interessante e com um preço na versão comercial, isto é, de apenas dois lugares, a não ultrapassar os 26 mil euros que teve como resultado esgotar o stock, só se prevendo novas unidades para fevereiro do próximo ano. Quem adquire um veículo todo o terreno já sabe que terá de sujeitar alguns sacrifícios, neste caso deste Jeep, por exemplo, o conforto e também a escenorização. Esta capota tem pouca filtragem. Mas estes são os custos de um fora de estrada com estas características e, mesmo assim, melhorou imenso relativamente à anterior versão. Maior distância ao sol, rodas e pneus mais largos, caixas de transferência da última geração, novos bloqueadores elétricos de eixos e barra estabilizadora frontal de desconexão elétrica. Dotado igualmente de um chassi 100% mais rígido, o novo Wrangler oferece agora mais espaço interior para os dois ocupantes, quer ao nível dos ombros, quer das ancas. A colocação dos dois botões que comandam o computador e também o trip, ou parcial de quilómetros, está numa posição de difícil acesso. É necessário uma grande ginástica de mãos e dedos para lá chegar. Quase se poderá afirmar que o novo Wrangler passa por cima de toda a folha, passa a expressão. Na verdade, com este turbodiesel common rail, com 177 cavalos, o primeiro motor a gás óleo instalado num modelo civil, associado a uma caixa manual de seis bem escalonadas relações, com toda a ajuda eletrónica disponível e a tração total, quase não há terrenos intransponíveis, mesmo levando o Wrangler para situações próximas do limite. Mas, para se ultrapassar em certos obstáculos, também muito contribuem os ângulos de ataque, saída e ventral, com 36, 29 e 23 graus, respectivamente. PNEC, tal como noutros modelos do construtor americano, equipados com este motor, produzido pela Detroit Diesel, os consumos disparem para valores bem acima do enunciado pela marca, moramente quando solicitamos o Wrangler, esforços mais exigentes. Concluídas as filmagens, é a altura agora de eu e o Manoel Silva, o proprietário deste lindíssimo Willys, em estado rigorosamente original, iremos curtir um pouco o fora de estrada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho